Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje, antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, ela que é a Mãe de Deus e nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus. A graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para a meditação da Palavra. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, versículos de 9 a 11. Livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos de 9 a 11. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Versículos de 9 a 11. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós ouvimos esta palavra que foi proclamada, uma palavra de esperança para a raça, para o grupo, para o povo eleito por Deus. E no dia de hoje nós celebramos a memória de Nossa Senhora de Fátima, que apareceu aos pastorinhos lá em Fátima no ano de 1917. A Lúcia, eles tiveram a visão de Nossa Senhora aparecendo a eles e pedindo a conversão do mundo, a prática da penitência, pedindo oração, uma vida voltada para Deus. E o povo que é eleito por Deus, que tem a justiça de Deus em seu coração, este é o povo querido pelo Senhor. Aquilo que Nossa Senhora veio anunciar ao mundo, a necessidade de conversão. Se não grandes coisas terríveis aconteceriam à humanidade, é algo que hoje também ecoa para nós. Hoje também nos nossos dias nós precisamos ainda de conversão. Hoje também nos nossos dias nós precisamos ainda de sacrifício. Hoje ainda nos nossos dias nós precisamos de oração. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, deixar as coisas que não nos conduzem a Deus, para nos apegar às coisas que nos levam ao Senhor. Nós precisamos buscar a Deus, ir ao Senhor, para nos tornarmos este povo eleito, este povo que Deus separou para ser, este povo que Deus escolheu. E este povo que Deus escolheu é o povo que caminha junto com Maria. Não tem como eu chegar a Deus se não for pela via de Maria. Não tem como chegar ao nosso Deus se eu não passar pela Virgem Maria. É impossível, porque Maria está no caminho que nos leva a Jesus. Maria está no caminho que nos leva a Deus. Maria não é uma mulher que fica longe de Deus. Maria andava sempre com Deus antes da sua gestação. E continuou a andar com Deus após a sua gestação, após o nascimento de Jesus. Ela é, sem dúvida nenhuma, o caminho seguro para chegar a Jesus Cristo. Se eu caminho com Nossa Senhora, eu posso ter a certeza no meu coração de que, neste caminhar, eu encontrarei Jesus. E isto, para nós, é um sinal maravilhoso. Assim como a aparição de Nossa Senhora em Fátima, no dia 13 de maio de 1917, é um sinal para a humanidade, de que a humanidade precisa voltar o seu coração para nós. A certeza de que quem caminha com Maria chega a Jesus, é também este sinal de que nós não podemos abandonar Nossa Senhora. E não abandonando Nossa Senhora, nós precisamos nos colocar com esta atitude. Conversão do nosso coração, oração e prática de sacrifícios, de penitência para a conversão do mundo. No dia de hoje, meu irmão, minha irmã, que nós celebramos a memória de Nossa Senhora de Fátima, dia 13 de maio, eu te convido a rezar uma Ave Maria pelo mundo, pela situação que assola o estado do Rio Grande do Sul, nossos irmãos, pela situação que assola os países do Oriente Médio com a guerra, pela situação que assola a região da Ucrânia também com a guerra. Rezemos uma Ave Maria pela paz naquele local, pedindo a Nossa Senhora que interceda pelas vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, pelas vítimas da guerra na Europa e no Oriente Médio, para que nós possamos ser tocados pela misericórdia do Senhor. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.